E é assim, tudo que gosta é loucura, não é mancocheco coxo e ninguém mais procura Está no modo sim, está no modo sim, está no modo usar o pé juntinho Está no modo sim, está no modo sim, está no modo usar o pé juntinho Está no modo sim, está no modo sim, está no modo usar o pé juntinho Está no modo sim, está no modo sim, está no modo usar o pé juntinho Seja de tudo roquinho com uma capa ou punamado Um toque de pele, ai tem que estar mesmo lá Seja de sempre ao favor, regular ou bolada Quando o corpo encosta, ai já não falta nada Hoje em dia é assim, corpo encosta é loucura Mão, na mão, coxa com Deus e ninguém mais se lua